O Fundamental 1, assim como a educação infantil, eles são os segmentos mais importantes. Você precisa amarrar bem a base para você não ter as outras preocupações. Nós tivemos todo um cuidado de separar as turmas, de ver qual era a necessidade. A gente resolveu fazer a anamnese dos alunos. E aí chegou a pandemia. A gente tinha um receio de como é ser a educação das crianças esse ano. A gente sempre tem medo do novo, o novo assusta. E o Intelectus, de uma forma muito rápida, conseguiu se adaptar a essa nova realidade que a gente tem. A gente teve suporte de todo mundo, da coordenação, as professoras. E a escola me surpreendeu com relação à plataforma. Como é que a gente faz com a turma de alfabetização? O João tem uma rotina, tem uma família. A Beatriz tem uma outra rotina, uma outra família. E cada um tem um caso. A escola procura estar sempre fazendo esse atendimento personalizado, que é qual é a demanda do João, no que a gente vai ajudar a Beatriz, no que a gente ajuda a Laura. E essa é a grande diferença. É a construção do eu. Minhas filhas conseguiram se adaptar super bem com o ensino à distância. Eu vi o esforço da escola em manter a qualidade, né? E não somente pensar no financeiro. É sensacional a maneira como elas conduziam uma aula online, de prender uma criança dentro da sua casa, com tudo à sua volta que é seu ali. E as crianças ficavam. De alunos que não sabiam ler, que chegaram no intelecto sem ler. Alguns que não dominavam nem as consoantes. Aí eu fiquei ouvindo a aula. Aí eu vi o primeiro ano lendo online. Aí eu falei, meu Deus, funcionou! Diante de tudo que nós passamos esse ano, né? Não tem palavras. E foram muitas abdicações por um motivo que só quem vive pela educação entende. E tá trabalhando numa instituição que acredite que assim, beleza, tem um problema? A gente vai resolver assim mesmo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti